A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bumba hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixa o dia, toma, toma, vai devagarinho Abaixa o dia, toma, toma, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí de né Toma, abaixa o dia, vai devagarinho Abaixa o dia, toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bumba hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixa o dia, toma, toma, vai devagarinho Toma, toma, abaixa o dia, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí de né Abaixa o dia, vai devagarinho Abaixa o dia, vai devagarinho Hipnotiza bebê E se liga aí galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera, até o próximo vídeo Tic-toc também, acompanha o reloginho